Depois de dar uma trégua, os buracos começam a atormentar novamente a vida dos motoristas que trafegam pela BA 290, sentido Teixeira de Freitas e Medeiros Neto. Já tem alguns buracos causando um grande prejuízo para a gente, e não só aqui, mas principalmente na estrada Ibirapuã também, é uma estrada que eles insistem só em tapar os buracos, mas a todo momento os buracos voltam, então não adianta muito. É impressionante como a coisa acaba rápido, eles tapam e com menos de 30 dias a coisa transforma de novo. Ano passado, os 59 quilômetros que ligam as duas cidades foram recuperados, mas alguns buracos que foram tapados não resistiram ao trânsito intenso e nem às chuvas que vem caindo na região. Resultado, são monobras arriscadas e gastos em oficinas. Já está incomodando de novo, a gente não pode andar na mão da gente, tem que fazer a ultrapassagem. Aí, às vezes, a gente cai dentro do buraco, amassa até a jante do carro. É complicado? É muito complicado. Aí a gente tem que sempre andar, sempre atento, alerta, para não prever a gente tombar o carro, acontecer acidente. Outro perigo é a falsa impressão que os trechos em boas condições passam. Em alta velocidade, os motoristas acabam não conseguindo desviar dos buracos. Na mesma hora que a gente está em uma velocidade constante, tem que reduzir de vez, caminhão carregado. Acaba que, às vezes, a gente vai desviar, está vindo um carro de lá para cá, a única opção é bater no buraco e acabar estragando o carro. Acaba que, às vezes, a gente vai desviar, está vindo um carro de lá para cá.